E aí pessoal, como é que vocês estão aí, tudo bem? Vou mostrar um pouco da uva aí Tá começando, já florando Já tem uvinha A uvinha aí Pequenininha ainda Florando, uvinha Não esquece de deixar um joinha aí Que o YouTube entende que você gostou E recomenda pra mais gente o vídeo E não se esquece de se inscrever no canal aí, gente Olha aí Aqui não tá aparelho, senão Os pecs brotaram antes Realmente os pecs brotaram antes Estão um pouquinho maior Mas certo mesmo que eles estão Eles estão ainda Aflorando e fazendo a uvinha Vocês vão ouvir um barulho aí Mas o vento tá forte O vento aqui Tá louco, chacoalhando tudo aí Tá certo, vai ter uva Austendel Esse ano, se Deus quiser Vai um salve aí Pô Pô Nene e Puelito Do Paraná E aí, gurizada Como é que vocês estão? Deixa um joinha aí Nesse canal aí Pra nós Fazer ele crescer Isso aí, gente Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá aí As barreiras Eu vou mostrar pra vocês Aqui é um lugar onde tem menos uva, aqui tem bastante aberto, onde tá mais fechado tem mais ainda, ó pessoal daí as parreiras, ó E o tempo fechadão hoje, marcando chuva, isso aí, não esquece deixar o joinha aí e se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações